Fala rapaziada, tudo certo com você? Como é que vocês estão? Sexta-feira, vídeo para encerrar essa semana e a gente vai falar sobre a volta da Libertadores. A gente sabe que a Libertadores volta em setembro, então o Atlético ainda tem mais um tempinho de preparação, vai ter o Campeonato Estadual, começa o Campeonato Brasileiro, para depois voltar a enfrentar Jorge Wusterman, Colo-Colo e Penharol, que compõem o grupo do Atlético. Não é um grupo complicado, já vinha insistindo nisso, não é um dos grupos mais difíceis da competição, mas é um grupo que a partir de toda essa parada, de todas as situações que aconteceram, desses impeditivos que o Atlético vem tendo para treinar, para voltar à melhor forma física, acho que é um grupo para o Atlético tomar cuidado, olhar com mais cautela, porque se eliminar dessa primeira fase da Libertadores vai ser uma mini tragédia, por questão de premiação, por questão técnica. É muito bom você ter o Atlético sempre disputando o mata-mata da competição, porque é sua marca, é sua camisa, é seu time, enfrentando os principais clubes da América do Sul, os principais clubes do continente. Eu acho que isso, para a internacionalização da marca, é muito importante. O clube sempre está entre os 16, entre os 8 principais clubes do continente, porque você vai fixando sua marca, você vai aumentando o seu nível de exigência, ou seja, o Atlético aceita essa nota de corte, se classificar, e está sempre brigando ali no mata-mata da Libertadores. E essa nota de corte vai aumentando ao longo dos anos, para você chegar numa semifinal, numa final, ser campeão. Então, acho que bons resultados são fruto de bons resultados em sequência. Nada acontece por acaso. Pegar o exemplo do Líder, o Líder foi campeão da Champions League, um time que já tinha chegado na final da Champions League passada, aí depois foi lá e ganhou o campeonato inglês. Então, tudo é uma sequência, tudo é uma construção. O título de 2018 do Atlético ajudou muito ao acontecimento do título de 2019. Então, tudo está muito ligado. E agora eu vou falar também sobre o que aconteceu num passado recente, principalmente na Libertadores do ano passado. O Atlético passou bem da primeira fase, acabou perdendo o último jogo da fase de grupos contra o Boca Juniors na La Bombonera, o que garantiria o Atlético o primeiro lugar do grupo, e acabou pegando o próprio Boca na competição. Eu acho que isso é uma situação que agravou a saída do Atlético da Libertadores de maneira breve. O Atlético tinha time, tinha futebol, para jogar muito mais, para chegar numa quarta e final, numa semifinal, quem sabe, quem sabe até chegar numa final. Mas o que aconteceu? O Atlético acabou pegando um dos principais adversários, uma das principais camisões do continente, logo nas oitavas de final. A gente tem o exemplo do Flamengo, que chegou para as oitavas de final, ainda bambiando, sem aquela afirmação do time que terminou a temporada. Pegou um Emelec, que ofereceu certo trabalho, quase eliminou o time, ganhou o primeiro jogo, levou a disputa para os pênaltis, e depois o Flamengo acabou desmanchando, enfrentando o Grêmio, enfrentando o Inter. Então era uma tabela completamente condizente com a realidade do Atlético, tanto que o Atlético enfrentou essa tabela na Copa do Brasil, e saiu como time vitorioso. E para esse mostro também, eu puxo a questão da Champions League. Você tem duas grandes surpresas na competição, a Atalanta e o RB Leipzig. São dois clubes que vêm surpreendendo, chegam em umas quartas de final que ninguém esperava no começo da competição. Se fosse escolher os oito times, duvido que botaria a Atalanta e o Leipzig. Mas o que aconteceu? Eles passaram de fase, pegou o Leipzig, pegou um Tottenham bem desconfigurado, um Tottenham que não joga aquele futebol que fez ele ser vice da última Champions, então acho que isso é preservado em consideração. Acabou chegando em umas quartas e agora pega o Atlético de Madrid, mas é um time com mais moral, é um time que já está acostumado ao mata-mata de Champions League, esses jogadores não têm mais aquele frio na barriga, então é uma situação diferente. O Atalanta também. A Atalanta é um time que passou da primeira fase, pegou um time que não oferecia tantas dificuldades nas oitavas, que era o Valencia, passou bem, se classificou bem, chega com muito mais moral agora para enfrentar um adversário difícil, um PSG. A gente não sabe se a Atalanta vai passar, realmente o PSG é o favorito do confronto, mas a Atalanta chega com outro status para enfrentar. Então times vão crescendo ao longo da competição, isso só mostra a questão de contexto. Quando você pega um adversário de um nível X, de uma fase X, pode destruir a sua competição, como foi na Libertadores passada, onde o Atlético vivia um bom momento, onde o Atlético jogava um bom futebol, mas foi realmente um adversário de um outro nível, como também pode te dar mais moral, pode ir construindo uma história, pode ir construindo uma afirmação ao longo da competição. E é isso que eu quero passar nesse vídeo. O Atlético pode não ser um dos favoritos para a competição, assim como não era em 2005, mas essa história pode ser construída. Não dá para falar que o Atlético vai brigar pelo título da Libertadores, mas também não dá para falar que tudo o que aconteceu nesse ano transformou o contexto do futebol em algo muito incerto para ambos os lados. Pode ser incerto negativamente, como pode ser incerto positivamente. O time pode crescer, o time pode disparar na competição. Então a tabela é muito importante, a questão da sorte é muito importante. A gente fala de poder mental, de tática, de técnica, mas algo que tem que ser levado em consideração no futebol é sorte. A sorte faz parte do futebol, a sorte pode trazer uma boa tabela, a sorte pode tirar o melhor jogador do seu adversário antes de uma decisão. Então você contar com a sorte ainda mais num campeonato de mata-mata, ainda mais numa competição que são dois jogos para você eliminar o adversário, é muito importante você levar em consideração. Agora, o Atlético está melhor do ano passado para disputar Libertadores, o Atlético está mais pronto para disputar Libertadores. O Atlético vem numa sequência de títulos, o Atlético vem numa sequência de conquistas, e isso prepara melhor o seu elenco, consegue lidar melhor com os grandes jogos, consegue viver as grandes noites, desfrutar as grandes noites. Aquilo não é um peso, aquilo é um prazer. Os times que jogam uma vez na vida, uma vez na morte, grandes competições, enfrentam uma grande noite de uma maneira muito diferente para quem está acostumado. Pegar uma quarta de final, uma semifinal, uma oitava de final, ou seja, pode virar um peso, isso pode voltar negativamente contra essa equipe. Mas para uma equipe que já está acostumada, que tem Santos, que tem Thiago Eneno, tem Adriano, tem porra Aguilar, que é experiente, Wellington, Cittadini, jogadores que fizeram parte dessa conquista, ou sempre jogaram no nível de competitividade alto, na América do Sul, como é o caso do Aguilar, estão mais preparados. Isso é um diferencial, sim. Você vai pegar um elenco mais jovem, você vai pegar um elenco que não está muito acostumado, e isso realmente entra em campo. O poder mental, a preparação psicológica para você jogar um jogo em jogo é realmente essencial. E o Atlético vem construindo essa mentalidade vencedora, o Atlético vem construindo esse poder mental forte ao longo das últimas temporadas, ao longo das conquistas. E para encerrar agora falando do time, vejo um Atlético não tão forte quanto do ano passado. Realmente foram muitas perdas, o time caiu de nível, mas vejo o Atlético com uma estratégia, com uma tática mais equilibrada. Antes, o Atlético ia para cima, detalhava. O time sofria 15, 20 finalizações do time adversário. Antes, o time oferecia muito perigo para o gol adversário, eram 15, 20, 30 finalizações, mas também acabava ficando muito exposto. Então, o jogo contra o Boca, dentro de casa agora, nas oitavas de final, era um bom reflexo disso, o Atlético poderia ganhar de 4 a 1, mas acabou perdendo de 1 a 0, porque ali num finalzinho acabou cedendo uma condição de finalização para o McAllister. Então, vejo a defesa do Atlético muito forte, vejo o meio-campo aproveitando muito bem esses passos. Você tem jogadores que lêem muito bem o jogo, lêem muito bem o campo de futebol, como é Cittadini, como é o Trisha. Então, vejo o Atlético num nível inferior, mas essa tática, mesmo com um time inferior, pode acabar dando certo. Um time que se fecha bem, um time que sabe aproveitar bem e sair. Isso já aconteceu com o Piano. O Atlético soube controlar bem o jogo, se fechou bem, não levou gol, e acabou ganhando a partida aproveitando as boas chances. Teve outras chances de fazer o gol, mas quando teve realmente a chance foi lá e garantiu a vitória. Então, vejo a Libertadores como um sonho distante ainda, mas o vídeo de hoje quer falar, tudo depende de contexto. O contexto pode beneficiar o clube, o contexto pode prejudicar o clube. A gente não sabe o que vai acontecer. A primeira etapa é passar nas oitavas de final. Depois o Atlético pode pegar um adversário fraco nas oitavas e o time de decolar. Então, é isso. Libertadores estamos voltando. Agora a gente quer ver como vai ser. É uma competição que te permite fazer você sonhar ao longo dos anos. A gente já viu o Secalos ganhando, a Lideu ganhando, times que não eram os favoritos conquistando a competição. Então, você pode construir sua história, você pode escrever cada capítulo dentro de campo. E, como eu falei, existe a questão da sorte, existe a questão do sorteio de beneficiar, existe a questão do adversário, perder um jogador num momento relevante. Então, muita coisa sai fora da teoria, entra na questão da prática. E isso a gente não tem como adivinhar. Mas é para levar em consideração. O contexto pode beneficiar o Atlético, como vem beneficiando a Atalanta, a Lopes e a Champions League, como já beneficiou o Atlético em outros momentos. Então, tudo isso passa por uma construção. E isso começa com se classificar na fase de grupos. Não acho que vai ser uma missão muito difícil, mas é uma missão que o Atlético tem que tomar cuidado, tem que olhar os outros. Beleza, rapaziada? Tamo junto! É a nossa!